FKP, para o último momento aqui, para explicar a situação de molestia com esse 3CB Barrio? Sim, tem outra radioemissora, mas compreendei que eu digo que é uma história de fake. Antes, não se manda tanto, como eu disse, a riba app que não se agrava, problemática, que é um problema que surge na área aí. E a parte disso, carta não tem, é que a ordem mandando já explicando que não, em verdade, não tem um molestor para o habitante. E tem, por exemplo, gente que tem um bed e um breakfast, tem uma área aí, então é uma área que está multifuncional, tem um turco, tem um estímulo aqui, então tem um molestor de pessoas aqui. Então não tem caminho para recrear, é lógico. Se você quer para um homem para reabilitar, você tem um caminho para recrear. Nada contra ele, mas é difícil, não serve para... e é meta. De acordo com a senhora Marusca Manuel, tem vários habitantes que atrevemos o que estão lá atrás e esperamos que uma instância que possam assumir uma responsabilidade e remédia a situação aqui. De acordo com a senhora Marusca Manuel, tem vários habitantes que atrevemos e esperamos que uma instância que possam assumir a responsabilidade e remédia a situação aqui. Por que não? Tanto homem vai chegar a outro. Outra coisa é que, desde que há uma liberdade, há uma fundação religiosa, mas compreendendo que os habitantes não têm um hobby molestor, que as pessoas começam a fazer oração, que há 45 horas e me saíram, tem muito bem de gente, então você está em um mal, mas eu quero que a gente tenha bom para fazer oração. Eu quero que a gente tenha segurança e a ajuda para ajudar a situação. Mas temos que ter cuidado com o ambiente que a gente tem que ter uma liberdade para a gente Não tem a liberdade de ir para as ruas, para ir para as ruas, para ir para as ruas, para ir para as ruas E também tem um problema. E também é um problema mais grande que a gente tem que ter confiança E a segurança para as ruas. Senhora Emanuel, o que você passa por aqui? Bom, a nossa espera, estamos buscando também a senhora Zita Jesus Leito, que é o ministro da VVRP Que é o FKP e o FKP, para ir para as ruas, para ir para as ruas, para ir para as ruas E nós queremos dar uma solução imediatamente para ir para as ruas Mas em vez de trazer para o projeto, para beneficiar o barrio, para ir para as ruas Nós não sabemos para o tempo, nem coisas triviales, nem que tem solução para ir para as ruas Como o dia não, mas qualquer possível, o acero está breve e de carácter a isla De outra banda, o flujo de viento está mais forte durante o dia a dia a dia e a dia E a manhã, o que você responde a riqueza aqui e vê um pouco bruto, particularmente a manhã abri Condição de manhã moderada localmente base bruto com ola de altura entre 1 e 2 metros A perspectiva de que já viernes mejentas, o selo está por lo general parcialmente nublado e cobrado seco Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá O Consolador é a única agência funerária que deu um serviço à noite O Consolador é a única agência funerária que deu um serviço à noite Tevidentes, aqui nós apresentamos a nossa notícia na local Permitimos que o espaço comercial agora não se veja a notícia internacional Música 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 Música